Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Gente, tempo nublado por aqui. Eu tenho várias gravações já feitas sobre replantes, então vou trazer esse conteúdo para vocês hoje. São renovações, transformações de vaso, com muitas dicas, como sempre. Então, não esquece, deixa o like para mim, tá? E se for útil, compartilhe nas suas redes sociais para a gente aumentar a nossa comunidade aqui do YouTube. Bora para o vídeo? Bom, gente, aqui é o meu ovífero. Ele está horrível. Eu não sei o que ele tem. Vou ser, ó, a floração, para quem não conhece. Eu vou tirar, tá? Porque ele está muito fraco. Eu não sei o que aconteceu aqui. Esse floriu, ó, mas tá... Olha que lindo, gente! É, é uma graça essa flor, mas eu vou ter que tirar, porque ele está muito fraquinho e eu não sei, ó. Se vocês olharem aqui, ó. Ai, gente, eu não sei o que está acontecendo, ó. Tá vendo? Ele está preto aqui, ó. Ele andou perdendo folha. Eu vou tirar aqui do substrato. Faz tempo que eu não mexo nessa planta mesmo. Então, eu vou tirar. Ele estava tão bem, de repente, que começou assim, perder folha, perder folha. Eu acho que tem alguma podridão em algum lugar. Tá vendo, ó? Então, eu estou com receio de manter ele sem olhar. Eu vou replantar e eu vou dar uma olhada. Eu vou fazer uma poda. Não gosto de fazer isso muito com o ovífero, mas eu vou fazer, porque ele está estranho. Para retirar, gente, desses vasos mais apertadinhos, eu sempre passo a faca e vou tentando levantar com a faca a planta até conseguir soltar, tá? E aí, depois eu pego bem na base da planta, para evitar machucar e quebrar galhos, e puxo a planta para fora. É assim que eu sempre faço. E aí, gente, eu vou fazer o quê? Vou higienizar esse vaso e vou renovar ele com alguma pintura, alguma coisa. Ainda vou pensar. Não vou voltar ele para o mesmo vaso. Olha, gente, eu esqueci de pôr a minha luva hoje. Ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um pouco dessa raiz, tá vendo? Só um pouco, não vou tirar muito, não. Vou tirar assim, ó. Eu vou deixar um pouco, porque eu não quero que ela sinta demais. A questão aqui é se ela tá bem. Vou tirar esse broto. O caule tá normal, é aqui em cima mesmo, olha. Eu não sei se isso aqui vai pra frente, ó. E esse também tá estranho. Essa planta tava tão bonita, gente, mas tava tão bonita, de repente ficou desse jeito. Eu já passei fungicida nela, tá? Duas vezes, fungicida sistêmico. Aquele que a gente compra pronto, sabe? Aquele tipo lá. Aqui eu tô fazendo a drenagem nesse vaso de plástico. Olha, gente, como não tinha nenhuma podridão, tá vendo? Eu vou manter esse vaso com essa planta assim mesmo. E esse daqui, ó. Esses aqui, ó. Esse aqui que tá com uma parte pretinha aqui, ó. Depois dessa parte preta aqui, tem uma parte clarinha aqui em cima. Talvez seja porque quando eu apliquei fungicida, funcionou. Fungicida sistêmico, tá, gente? Não é o fungicida... É o fungicida comprado pronto. Daí, então, nesse caso aqui, provavelmente essa infecção fúgica pode ter sido resolvida. Então, eu não vou mexer tão bem, tá? Mas é porque eu apliquei o fungicida. Se eu não tivesse aplicado fungicida, daí eu não teria tanta certeza disso. Aí, eu acho que eu ia perder essa cabeça. Mas como eu tratei, talvez isso aqui resolva, tá? Mas é só por conta de ter aplicado esse fungicida, viu? Muita atenção pra isso. Porque, geralmente, quando a planta tá assim, você não aplicou nenhum tipo de... Porque não é qualquer fungicida. Tem que ser aquele que é... Aquele que é tipo mais um fungicida mesmo... Agrícola, sabe? Aquele que você compra lá no supermercado pronto, né? É o... Eu vou deixar o nome aqui na tela pra vocês, tá? Do princípio ativo desse fungicida. Agora, eu vou aplicar aqui, ó, nesses cortes, o enraizador, que ele já ajuda a gente ter um enraizamento melhor. E eu vou plantar aqui, ó, essas cabeças aqui, ó. Vou plantar aqui. Essa aqui que... Vamos ver se vai pra frente, né? Caiu uma folhona, ó. Vou tentar deixar brotar. Nunca consegui mudar dela por folha. Já deixei várias, nunca consegui. Às vezes brota, mas morre o broto, sabe? Uma planta que eu acho mais difícil de reproduzir. São muito lentas, né? O crescimento delas é bem lento. Essa é uma planta que eu cultivo em meio período de sol, protegida do excesso das chuvas. Então, enquanto não tá chovendo, ela fica ao tempo. Quando começa a temporada mais forte de chuvas, eu costumo proteger, colocar sobre o toldo ou no beiral da casa. Aqui eu já tô colocando o osmocote, pra quando começar a regar, ela já começar a liberar um pouquinho de nutrientes pra planta. Gente, eu só coloco essas bolinhas também perto da raiz da planta, porque é o osmocote, tá? Se fosse outro tipo de adubo, eu não colocaria. Nem basacote eu não coloco. Basacote queima. Só osmocote que não queima. A recomendação na embalagem é não fazer isso, tá? Mas eu faço. E eu não ligo muito, não. É errado, né? Olha aqui, gente. Esse é o resultado final, tá? Coloquei nesse vaso de plástico. Achei que ficou bom. O outro vaso, eu vou reformar. Vou tirar, trocar a pintura, tudo. Acho que ficou bem legal. Gostei do resultado. Agora vamos aguardar e ver o que vai acontecer com essas brotações aí, com esse pequenininho que eu plantei aqui, que tem mancha, coisa e tal, né? Olha, gente, esse é um vaso que eu tô... Vou mexer nele, gente, porque tem uma planta aqui que tá maravilhosa, que é essa aqui, ó. Gente, que planta é essa, né? É uma híbrida de sanguínea. A sanguínea é uma planta que fica bem vermelha. E é de difícil cultivo, tá? Essa daqui é uma híbrida dela. Eu ainda não tive problema com ela, mas eu acredito que ela não vai poder ficar no tempo. É uma planta pequena, tá? Ó. Não é uma planta que ficou grandona. A sanguínea não é uma planta que vai ficar grandona também. Aí, aqui eu tenho um cédulo obeso, que tá bem bonitinho. E essa planta aqui, ó. Que eu não sei que planta que é. Deve ser algum tipo de agavoide ou... Eu não sei que planta que é essa. Eu sei que ela tá precisando... É... Ela tá feia, ó. Ela tá estiolada. Então, é um vaso, ó. Tudo estiolado, tudo feio. O que eu vou fazer? Eu gostei demais dessa planta aqui, tá? Essa vermelha aqui, ó. Então, primeira coisa que eu quero fazer com ela é decapitar. Porque eu quero mais muda dela. A coloração dela me impressionou demais, agora no inverno. Então, eu quero mais mudas dessa planta aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. Ó. Vou colocar um enraizador. Vou tirar algumas folhas aqui, ó. Pra, eventualmente, conseguir alguma muda por folha. Porque eu tô apaixonada por essa cor. Olha isso, gente. Olha que cor maravilhosa, né? E é uma planta pequena. Então, é muito difícil você ter uma planta pequena... Com essa coloração tão, tão forte. Então, ela pegou essa coloração no inverno. No verão, ela tava assim, ó. Verdinha, tá? Então, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar, então... Vou tentar uma muda. Olha, já tem até uma muda aqui embaixo, ó. A gente fala querendo uma coisa e já tem um neném, ó. Então, eu vou esperar a brotação aqui. E eu acho que eu vou mexer numa outra oportunidade esse vaso. Vou esperar brotar bastante aqui. Espero que brote, né? Já tem até um bebê aqui, ó. Pra eu poder aumentar mudas dessa plantinha linda. E eu vou deixar ela num local não muito ensolarado. Um pouco mais ensolarado. Ou então, eu vou virar ele assim, ó. Pra pegar só nesse lado de cá. E essa daqui... Por ser híbrida de sanguinha... Eu vou esperar um pouquinho pra plantar. Vou esperar uns dois dias. E vou deixar ela aqui, ó. Secando aqui, ó. Já passei o enraizador. E vou deixar ela assim, ó. Só pra eu garantir que não vou perder essa planta. E esse eu vou voltar pro lugar. Agora, esse vaso... É da Crassula Perforata Varegata. Ele tá bem comprido. Com várias partes secas. Tá vendo, ó? Esse é um... É uma varegata maravilhosa, gente. Que vale a pena cultivar. É relativamente fácil de cultivar. Mas... Tá vendo essa parte seca aí, ó? Essa é uma parte que eu vou ter que eliminar. Né? Então, isso tudo... Eu vou cortar. E vou deixar só essa parte que tá inteira. Aqui no meu cultivo... As perforatas sempre fazem isso. Seca uma parte. Fica só a parte superior com folhas vivas. Então, eu vou tirar tudo. Vou refazer o vaso. Vou tirar as pedrinhas, como sempre. Tentar reaproveitar esse pedrisco. E, às vezes, o substrato eu acabo não reaproveitando. Agora, gente, eu vou limpar a parte que tá seco, que tá lá no galinho, deixar sem nada. Vou tirar as folhas que, então, já secaram, pra deixar um cabinho. Feito todo esse processo de limpeza, eu vou aplicar o enraizador e plantar isso aí. Essa é uma parte um pouquinho mais trabalhosa, tá? De cuidados da perforata. Mas, que dá pra fazer numa boa. Eu pretendo usar o mesmo vaso, porque o volume de plantas não é muito grande. E agora, eu vou higienizar. E uma vez higienizado, a gente planta. Eu mantive o mesmo nível de drenagem que já estava. Tô reutilizando até mesmo as pedrinhas que estavam no vaso mesmo. Porque era um plantio recente. Deve ter um ano esse vaso. E agora, gente, eu tô aplicando o enraizador e já colocando os cabinhos de volta. A manutenção da perforata é só assim. Limpeza, corte, limpeza e replantio. Não é uma planta que adoece por podridão de caule, não, tá? A perforata não costuma ter esse tipo de problema. Ela só costuma secar, ficar muito longa. E você ter que fazer esse tipo de poda pra limpeza e refazer o vaso. Não é uma planta que aumenta de volume demais. Então, pra quem tem pouco espaço, é uma planta boa de você cultivar. Olha só, esse é o resultado final. Tá vendo que bonitinho? Bem amarelinha essa planta com tons de rosa. Vale a pena cultivar. Só crássula costuma pegar ferrugem. Então, é bom proteger do excesso das chuvas. Agora, eu vou plantar essa Echeveria Fog. Ela já tava aí limpa há alguns dias. Eu tava plantada em outro vaso. Então, agora eu vou fazer só a montagem com vocês, tá? Então, essa Echeveria é uma planta de fácil cultivo. Chama Echeveria Fog. Brota muito bem por folha, tá? Por decapitação, eu nem tentei. E eu vou montar nesse vasinho aí que tava... Que eu já tinha higienizado antes. E vou fazer o replantio aí. Também eu tenho algumas mudas da crássula perforata. Que sobraram de um outro vaso. E vou fazer um novo arranjo. São duas mudas da Echeveria Fog. Como vocês estão vendo. Vou juntar aí e mais algumas perforatas varegata. Agora, gente, no finalzinho desse arranjo. Eu vou colocar alguns Sedums Rupro Tictum. Que estavam sobrando de cortes de outros vasos, tá bom? Esse aí, então, vai ser o resultado final, olha. Da inserção dos Sedums. E aí, eu termino esse vaso com esse resultado final. Olha, gente, esse daqui é aquele Calanque Bleusfediana lá, sabe? Eu vou fazer o que aqui? Eu vou tirar a flor. Que faz parte da manutenção dessa planta. Então, a gente vem aqui e tira toda essa floração dela. Se eu não fizer isso, demora muito, tá? Pra ela voltar a brotar, sabe? E ele não morre quando você faz isso. Calanchoi também, às vezes, alguns morrem. Mas esse aqui não morre não, tá? Ele dá essa brotação, essa flor central. E depois, ele dá uma brotação lateral. Se você tirar toda essa floração dele, ó. Então, ele floreu lindamente esse ano. Agora, eu vou tirar esses brotos. Só que esse ano, eu vou fazer uma coisa a mais. Eu vou replantar. Coisa que nos outros anos eu não fiz, né? Então, eu não sei como é que vai ficar. Se ela vai sentir demais, né? Vai saber, né? Eu espero que ela não sinta muito. Ai, deu bastante flor esse ano, hein? E ela tá com essa coloração, cor de rosa, ó. Agora ficou melhor pra vocês enxergarem, né? Olha que cor maravilhosa que ela tá. Olha só a coloração que ela tá, gente. Que planta linda, né? Tá vendo? É a Blossfeldiana variegata. Por isso que ela fica nesse tom colorido, ó. Muito bonita, né, gente? Ó. Pra você fazer muda, é só você tirar um galho aqui, ó. Tira um galho e ele já brota, tá? Então, essa é uma plantinha daquelas bem comuns, que a gente compra nas floriculturas, mas a versão variegata dela não é tão comum. Já é mais rara. Então, agora eu vou fazer o replantio dela. Vocês vão acompanhar. Eu não quero mexer demais a raiz. Cheio de pedrinha, ó. Olha. Tá bem bonita a raiz. Tinha bastante... Isso aqui é um substrato mais antigo, ó. Tá um pouco molhado, porque eu dei água pras plantas. Sem querer, eu molhei esse vaso. Eu nem queria molhar, porque eu ia mexer com ele. Olha só. Olha só. Eu não quero mexer demais. Eu quero que ele cresça. Vou deixar assim mesmo. Não tá com muita raiz, né? Tá. Que coisa. Eu quero plantar nesse vaso amarelo aqui, porque ela é uma planta que tem uma folha mais amareladinha. Não é uma planta que precisa de muito substrato, tá? Vou fazer assim, ó. Bastante treinagem. Aí, aqui é só completar com substrato. É bem simples, né, gente? Não vou ficar mexendo demais, porque eu quero que ela brote. Olha, gente. Ela já tá bem bonitinha nesse jeitinho que ela tá aqui. Agora, eu vou colocar um pouquinho de adubo aqui, ó. Já vou deixar ela adubadinha pro verão. Quando começar a chover, já vai ter adubo aqui. E vou fazer o acabamento com as pedras. Essa é uma planta de fácil cultivo, pode ficar totalmente ao tempo. Não costuma ficar doente na minha mão. Eu cultivo com meio período de sol. Só que fica na luz o dia todo, ao ar livre. Eu tenho essa planta, gente, desde... Ah, 2021. Que delícia, né? 2021. Quatro anos já. E ela cresceu tudo isso. Tá bonita, né? Olha só, gente. Esse aqui é o resultado final. Olha a coloração bonita que ela tem, né? É uma planta de fácil cultivo pra mim. Ela tá um pouquinho mais feinha por causa da floração agora, tá? Então, ela fica mais sequinha, mais feinha. No verão, ela vai dar bastante folha, ó. Ela vai ficar bem varegata, bem bonita. Olha o quanto que ela já cresceu. Agora, nesse vaso novo, ela vai ficar bem cheia e bem bonita mesmo. Essa coloração rosada, gente, só no inverno, tá? No verão, ela já vai perder a coloração rosada e vai ficar mais nesse tom aqui, ó. Gente, essa planta é linda, viu? De fácil cultivo, vale a pena ter. É um pouquinho mais difícil de achar. Essa aqui veio lá da Ana Karina Assunção. Eu não tenho visto no álbum dela, mas quem sabe volta, né, pro álbum. É uma planta bonita e de fácil cultivo. Eu gosto muito. E dá flor todo ano. Aquela floração bem de cachinho, bem bonitinha. E esse é o vídeo de hoje, gente, ó. Vou só mostrar pra vocês onde que eu deixei aquele vaso. Tá aqui nesse cantinho de cá. Aliás, eu deixei tanto a Calanchoe aqui, que era o lugar dela mesmo. E o ovífero aqui, ó. E o outro também. Com a plantinha aqui, eu cortei, virada pro lado que pega menos sol, tá? Virada pro lado da parede. Assim, você garante uma brotação e uma... Que a mudinha fique viva mais tempo. Por quê, gente? Porque as mudas pequenininhas, geralmente, não gostam de pegar um sol forte demais, tá bom? É isso. Espero que tenham gostado, então. Até a próxima. Tchau. Olha só, já até acabou ali, ó. Tá vendo? Agora, a floração, né? Tanto dali, quanto daqui, já tá acabando. O que que eu vou fazer? Aqui, eu não vou fazer nada. Vai secar as flores e vai cair. Ele já tá com toda a brotação nova, tá vendo? Agora, aqui, eu vou fazer. Aqui, eu vou cortar. Eu vou cortar isso aqui tudo. Porque o ano passado, se eu não fizer isso, eu acho que ele não vai florir com a mesma intensidade no ano que vem. Então, eu vou fazer a poda disso aqui tudo, ó. Tá? Pelo menos, é o que eu acho que eu vou fazer. Pra garantir que no próximo ano, eu consiga ter uma floração tão intensa como eu tive esse ano. Tchau, gente. Meu cachorro lindo. Cadê? Cadê o meu toquinho? Ih, ih. Vamos fechar, meninos? Vamos? Eba! Tchau, gente.